oi papadores gente hoje vim mostrar para vocês o meu cofrinho de dinheiro gente passei aí juntando só troco gente juntei só troco dias sem gastar nada com besteira e eu vim mostrar para vocês quanto tem aqui dentro desse cofrinho aqui gente top vocês estão bem Eita e amanhã gente amanhã que dia é amanhã amanhã é quinta-feira eu vou abrir meu cofrinho de sete meses tá gente amanhã tem um cofre de sete meses né e vou mostrar para vocês quanto tem lá dentro aqui tem tá gente e hoje tem esse cofrinho aqui de caixas de caixinha e vou mostrar para vocês quanto tempo que tem tá gente é louco aqui já se inscreve no canal porque amanhã a gente tem um cofrinho de sete meses juntando dinheiro tá gente hoje é quarto e amanhã é quinta e amanhã tem abertura de cofre a maior economia do canal em sete meses quem guarda tem e quem popa também tem né gente vamos popar e pensar no dia da manhã é o canal que mais popa dinheiro é o canal que mais incentiva vocês a vou me Diosiom's compartilhar é reconomizar né gente olha só gente gente olha só que beleza calma load related Eita Isso aqui já é um lixo mesmo, né, gente Não vou usar mais ele Olha, gente Eita Meus amores Olha só de troco, gente Que eu vi juntando aí E vou mostrar agora pra vocês Quanto tem aqui dentro, tá, gente? Eita Olha só, gente Uva Prontinho Ainda tem Ainda tem Olha, gente Eita Olha só que beijo de economia Tem popa, tem E quem guarda também tem, né, gente Eita 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 Eu 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 amo Quando eu vou pagar alguma coisa Só pra troco Gente, eu guardo dentro dos meus cofrinhos, tá? Poco em vocês também Um, dois, três, dois, três, quatro, cinco, dez reais Um, dois, dois, três, dois, às vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, vinte reais Um, dois, três, quatro, cinco, vinte reais Um, dois, três, quatro, cinco, trinta reais Um, dois, três, quatro, cinco Sessenta reais Já dá pra comprar um quilo de picanha Eita Dois, três, quatro, cinco Setenta Dois, três, quatro, cinco Oitenta Um, dois, três, quatro, cinco Noventa Um, dois, três, quatro, cinco Cem Um, dois, três, quatro, cinco Cento e dez Um, dois, três, quatro, cinco Cento e vinte Dois, três, quatro, cinco Cento e trinta Dois, três, quatro, cinco Cento e quarenta Um, dois, três, quatro, cinco Cento e cinquenta e dois reais De dois reais aí, gente Cento e cinquenta e dois reais E agora vamos pra ar de 5 Gente Eu quero agradecer imensamente Cada um de vocês O meu muito obrigado, tá gente Agora ar de 5 10 20 30 40 50 60 75 reais Mais 75 reais Gente, amanhã é quinta Tem abertura de 7 meses Juntando dinheiro Eu vou precisar do dinheiro Aí eu vou abrir meu cofrinho De 7 meses Amanhã é quinta-feira Eu vou mostrar pra vocês A abertura de 7 meses Juntando dinheiro Amanhã, tá gente Eu quero resolver um pepino aí que surgiu 10 20 30 40 50 60 70 E 80 reais Mais 80 reais E ar de 20 20 40 60 60, tá gente Mais 60 reais E uma de 50 reais Mais 50 Olha só Gente 417 reais Juntar só de troco Pop E vocês também Tá gente Uma boa noite pra vocês O meu muito obrigado Tá Que Deus abençoe Cada um de vocês E não esquece Gente Que amanhã Tem abertura De 7 meses Juntando dinheiro Tá gente Eita Beijo 20 21 22 22 22 A CIDADE NO BRASIL